repercutindo bastante, pessoal de Santa Catarina, do Paraná, bastante gente de fora falando que está assistindo e quer saber um pouquinho das tuas opiniões também daqui a pouco sobre a cadeia produtiva do tabaco e um pouquinho da tua opinião, que a gente aquele dia já conversou um pouquinho e a gente quer saber a tua opinião sobre a agricultura aqui no sul do país. Seria interessante no finalzinho do programa a gente bater naquela tecla. Sim, muito bem. Nós já estamos chegando mais para o fim, nós vamos falar um pouquinho então sobre a nossa cultura e o Neto, o tio Alciano também é agricultor, o Clévis foi, o Clévis hoje está em uma outra área, mas também foi agricultor também. Sim, sim. Trouxamos o Neto aqui, a gente vai dar um pequeno detalhe sobre isso. Então, Neto, fala para nós um pouquinho como é que é essa questão que está acontecendo aí, que você tem vários seguidores hoje aqui, né, liderando esse link aí da nossa agricultura, então. Bom, Zé, a gente há um ano e meio, mais ou menos, atrás, a gente criou uma página no Facebook, eu juntamente com o Eric Estevam lá de Santa Catarina, de Araranguá, a gente criou. Hoje a página está com 52 mil seguidores, ela alcança mais de 2 milhões de visualizações mensais, isso é interessante, eu acredito, porque aqui do Rio Grande do Sul, do sul do país aqui, alguém inventar um outro tipo de divulgação, porque até o momento a gente via bastante gente divulgar, tipo, youtubers e tal, mas divulgar o seu dia a dia, corridas de moto e tal, não tinha nada muito para o fumo, até tinha algo para a agricultura, mas para o tabaco, para o fumo estava um pouco esquecido. Inspirado no nosso amigo Giovanni Luiz, de Santa Cruz do Sul, que também tem uma página, a gente resolveu, então, criar essa página e devagarinho trazer um pouquinho da divulgação do produtor de fumo, do produtor de tabaco, e é o que a gente hoje tenta trazer para os mais de 150 mil famílias plantadoras de fumo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em Alagoas. Para esses 150 mil famílias que hoje a gente fala, que hoje a gente tem aquele orgulho de pegar e mostrar o dia a dia da agricultura, roupa do serviço mesmo, sem estar se, sabe, se produzindo muito, mas mostrar a realidade que é o agricultor, aquele agricultor que faz quase que tudo no braço mesmo, porque a gente sabe que tem bastante tecnologia, mas para o agronegócio, né, Zé? Para o pequeno agricultor, a coisa anda um pouquinho mais devagar, né? Então, contudo, a gente ainda trabalha meio que manual, então a gente tem que valorizar isso, a gente, então, dessa forma, a gente está trazendo esse tipo de divulgação, valorizando o agricultor familiar. Isso é importante, né? Eu quero aqui deixar um abraço aos... Há poucos passaram os carros aqui, né, Cláudio, que estão nos dando uma carona aí, a gente deixa um abraço a eles que estão ligados conosco. Quanto ao que os rapazes perguntaram para a gente lá de Paranaguá, de Santa Catarina, do Paraná, o que eu penso da agricultura aqui dos países, na minha opinião... Qual a importância, Zé? Qual a importância da agricultura para os três estados do sul que vai ter gente assistindo a live lá do Paraná, de Santa Catarina? Então, responde para a gente qual a importância da agricultura para tocar esses três estados aqui que tu sabe bem que é quase que tudo na agricultura, né, Zé? A importância, né, o pessoal, então, do nosso Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná respondendo para eles é muito importante. É muito importante porque eu sempre falo um feito sobre a agricultura porque hoje, Neto, se nós chegarmos em certas repartições, tem caras que vivem na agricultura e têm vergonha de dizer que são agricultores. É o que a gente está tentando mudar, né, Zé? Tentando mudar esse conceito, esse tem vergonha. Chega, ele vai para encher um fichário, o que que tu é? Não, ele bota lá uma outra profissão que nem é, se ele é agricultor. Eu já acho que é errado, a gente tem que ter orgulho de dizer aquilo que a gente é. Com certeza, tem que ter orgulho de ser agricultor. Por que que eu digo que a gente tem que ser orgulhoso de ser agricultor? Nada contra setor nenhum, tá? Nada contra nenhum, porque eu não trabalho... Com ações de ver das proporções, né? Exatamente. Porque eu não trabalho só na agricultura, mas eu sempre falo. O agricultor é aquele que bota a cara, tapa, para bater. É aquele que enfrenta o sol e a chuva. É o único, é a única pessoa que trabalha de 12 a 16 horas por dia. Plantando sem saber o que vai colher, né? Sem saber o que vai dar. Esperando se a situação climática vai dar ou não vai dar. Esperando se vai chover ou não vai chover. Esperando se vai dar granizo ou não vai dar. Então, assim, ó. E só quem trabalha 16 horas por dia é só agricultor. Ninguém mais trabalha. Eu admiro o agricultor. Eu digo que o agricultor é uma classe lesada, criticada, humilhada. Pessoas que eram para falar em agricultura, pessoas que estão no topo... Que dizem, né? Que dizem. Pessoas que estão no topo não falam. Não. Não falam. Eu vejo muito esse embremo aí, mas esse embremo vai água abaixo, bem girinho. Então, assim, ó. Eu tenho orgulho de ser agricultor. Eu tenho certeza, Neto, que tu tem o maior orgulho. E o maior orgulho que a gente tem é de morar em uma região, em três estados, que empregam 150 mil famílias. Só no tabaco. Só no tabaco. Sem falar a plantação da cultura do arroz, da soja, do feijão, do milho, do algodão, do trigo, essas coisas, tudo que vem. Então, ser agricultor é ser um orgulho. Quem ri de agricultor não sabe o que está fazendo. Está rindo de si próprio. Sabe aquela música, Tangerinha? Não ri o seu moço daquele. Sim, mas rindo. Eu sei que existe em todas as cidades. Nós temos hoje um município aí com quem... Nós temos 499 municípios. E dentro do Rio Grande do Sul tem uma minoria que ri de agricultor, que mora em cidades muitas vezes pacatas. Cidades isoladas. Cidades pequenas. Pessoas que moram dentro daquela cidade é a mesma coisa que morar no interior e acabam rindo do agricultor. Então, quem ri de agricultor, ele não sabe o que está fazendo da barbaridade e da injustiça que ele está cometendo. Então, eu peço assim, você que mora nas grandes metrópoles e que mora em cidade pacata, grande ou pequena, média ou... Não ri de agricultora. Com certeza. Porque é ele que está hoje lá na lavoura, que está trabalhando e que está botando o arroz, o feijão e o pão na sua mesa. E aquele ditado que todo mundo conhece, né? Se o agricultor não planta, a cidade não vai se alimentar. Não vai se alimentar. Então, é muito bom botar isso na cabeça. Cidade é bom, é. Mas se a agricultura parar, ela também vai morrer também. Eu tenho certeza disso que eles não vão seguir se habilitando. Então, somos orgulhosos de ser agricultor. Tenho orgulho enorme de termos 150 mil famílias vivendo só do tabaco. Sem apoio nenhum, né? Sem apoio nenhum. Não, isso não existe apoio de nada. Porque eles querem plantar mesmo. Querem plantar. Sem apoio nenhum. E muito na coragem, né? Na coragem. Na coragem é o que existe. Hoje o cara planta milha e também vai na coragem. Vê lavouras que produzem, outras não produzem. E aí também falando... Existia aquela questão de costear muito a agricultura. Hoje não se costeia mais nada. Nada. Outro encara na realidade, então. Um costeio. A gente passou por esses últimos 10 dias por vários temporais, né? Vários temporais. E agora a gente quer saber. A gente tem moradores aqui do município de Amaral, Ferrador. Como o nosso amigo Marcio, motorista, produtor de fumo. Acabou de perder 40 mil pés de fumo na enchente ali no Rio. Será que vai vir alguém perguntar se ele está precisando de alguma coisa? Não, ninguém vem. É a mesma coisa. Existe um seguro hoje para quebrar... Gramis. Esse ainda vai indo, que é o seguro mútuo da Fubra. Mas existe um outro seguro que é o que? É o seguro dos vendavais. Ninguém pode fazer porque ninguém tem... Não é que não tem condição de pagar, mas daqui a pouco tu vai investir a tua safra e tudo e vai pagar no seguro. Quando quebra, dá uma ventania, ninguém pergunta por que quebrou por isso, daquilo, daquilo. Então eu sempre digo, colônia ele é. Colônia e caminhoneiro é a raça teimosa, insistente, persistente, valente, lutador. Não tem chuva, não tem sol, não tem raio, não tem pedra, não tem nada. Ele encara com tudo. Não, Isé, falando sobre tecnologia, eu assisti numa reportagem que fizeram em Santa Catarina com produtores de cebola, eles estão implantando uma tecnologia sobre... Na atmosfera, é uma máquina que ela lança uma fumaça, um produto, que ao se colidir com as nuvens, ela acaba fazendo uma... Transformando aquilo numa redução do granizo, na diminuição do granizo. Com estudos, já comprovam que até o 80% eles estão conseguindo reduzir o tamanho da pedra. Então, com o tempo, a tecnologia está alcançando. Hoje, é caro ainda, mas estão fazendo estudos com os municípios que plantam, plantam bastante, para que num futuro próximo, esse tipo de tecnologia sejam lançadas nos nossos morros, mais alto, mais perto da nuvem, mais chance de dar certo, né, Zé? Dar certo e colidir com ela e acabar terminando os problemas. E hoje, por exemplo, amaral ferrador, sem fumo, não tem amaral, né? A gente sabe disso, né? A gente vê, Cleves, uma safra que ela produz a pouco, ou venda mal, a gente vê que o nosso comércio sente bastante, né? Sim. Então, acredito que as autoridades, todo mundo tem que procurar ao máximo, tentar ajudar quem produz, né, Cleves? Com certeza. Mas e hoje, a gente vendo assim, né, tu melhorou bastante, né? A tecnologia avançou bem um pouco, a gente vendo assim, eu vejo vocês ali mostrando algumas tecnologias, máquinas, né, que estão aparecendo, está facilitando mais hoje, né, para o fumicultor, né? Não, está facilitando, e cada vez mais os jovens, eles só ficarão na roça, no interior, se tiver tecnologia, né, se tiver facilidades, como já temos, e provavelmente em dois... Bem interessante por aí. Em nenhum momento eu me... Vamos por assim, releguei as minhas raízes. Já fui candidato a deputado federal, e nos meus conflitinhos lá, como vereador também, atrás está assim, sou filho de agricultor, né, neto de agricultor de Amaral Ferrador, entendeu? Então, isso para mim me enriquece quando eu posso falar que eu sou filho de agricultor, entendeu? Sobre a questão dos fumicultores, né, e a nossa região metade sul, né, a maioria de vocês conhece outras regiões. A minha neta mora lá em Teotônia. É uma outra... Cultura. Outra cultura. Sim. Lá tem uma diversidade, sabe, de cultura, né? Lá o cara, basta ser com hectare de terra lá hoje, é uma fortuna, né, cara, entendeu? Mas ali o cara tem o... Cria o porco, cria a galinha, porque tem o frigorífico ali para abater, abater. Com certeza, e contribuindo com isso, a gente tem capacidade de plantar e produzir e criar qualquer cultura ou qualquer criação. O nosso problema está em deslocar essa criação ou essa cultura o mais ligeiro possível para outras cidades, pois a gente sabe que o nosso município é pequeno e não conseguiria abater tudo aqui, né? Exato. Então, potencial para plantar a gente tem, ó, senhor. Sim, mas neto, essa questão, eu venho batido, eu às vezes participo de algumas discussões sobre esse tema, né? E há poucos dias eu falei com um deputado aí, não vou falar o nome do deputado aqui para não chamar muita atenção, que ele é ligado a essa coisa da agricultura. E assim, ó, e o meu sonho, o meu sonho é, porque eu quando tinha chácara em Guaíba, eu quis colocar um aviário lá na minha chácara e não consegui, porque as companhias frigoríficos não te dão assistência com mais de 60 quilômetros de raio de deslocamento. Então, assim, ó, no meu eu aqui dentro, eu ainda não morro de velho sem trazer para a região da metade do sul um frigorífico de frango ou de porco. Isso aqui trazia um alevanco para a agricultura, por quê? Para mim ter o frango ou o porco, eu tenho que plantar o milho, o sorgo, o soja, para fazer a ração, tá? Esses agricultores que plantam fumo não teriam nenhum problema em atrelar a outra cultura. E eu já vejo que aqui, eu já vejo que aqui já tem a parte das oliveiras. Sim, bastante. Tem muitos caras também já investidos em pitaia. Exato. Também que é uma cultura muito boa. É uma cultura, eu tenho uns caras ali na volta de Andorado Sul e Guaíba, que já estão explorando esse mercado e vendeu, assim, dos terrenão, o cara colheu mil quilos de pitaia. É como a gente estava falando, né? O potencial de produzir a gente tem. Mas aí, aí Neto, sabe o que que fala? É interesse e força política do nosso agente político. É, teria que ter algum incentivo que hoje a gente não vê, né? Isso seja do município, tem que focar, tem que trazer para discussão, tem que trazer e trazer as forças com os empresários, fazer audiências públicas, né? Claro. E levar, porque muitos dizem assim, o que que muitas vezes, o não, todo mundo gosta de dizer o não, né? O não a gente já tem de graça em tudo que nós vamos fazer, né? Sim. Com certeza. Então, o que que nós temos que trazer para a discussão? É reunir os políticos, seja daqui de Amaral, de outros lugares, Guaíba, e levar e trazer os empresários e botar a frente à frente. Aqui, ó, nós temos interesse de levar isso para lá, né? Nós temos a mão de obra, talvez capacite ela, pois não tem conhecimento, mas colocamos de frente com o empresário que tem interesse de produzir, de industrializar algum produto, assim facilitaria 100%, pois é o que as firmas fazem, né? Elas te trazem, a gente coloca a mão de obra, mas elas te trazem conhecimento, perfeitamente, elas te trazem a garantia de compra do produto, então, que sem garantia de compra, tu plantar e não saber se vai vender, é complicado, né? Ali em Teotônio, os caras dão assim, o cara quer criar pôr, que isso aconteceu, porque eu tenho, né, nitidamente, o cara me falou para mim, até o caso da caminhoneta lá, tem um colega lá, de uma fundição, a empresa ia investir 600 mil no cara, paga-se em seis anos, né? Seis anos, paga 600 mil e sobra dinheiro para ele sobreviver. É, e a empresa investiu naquele potencial, ela viu o potencial no produtor, né? Não, e assim, mas isso é aberto a todos que tiverem condições de atrair esse investimento. E na sua opinião, Alcione, por que que a gente hoje ainda não consegue ver esse tipo de incentivo aqui na nossa região, não só Amaral, mas toda a região? É que a nossa metade do sul é a metade... Esquecida? Esquecida, sofrida, não, não é esquecida, sofrida. Hoje não é tanto, né? Hoje nós temos bastante coisa aqui, inclusive o Lado do Sul já recebeu há anos, temos uva, temos a flamontina, né? Enfim, aqui talvez eu não estou lembrando, mas já vamos fazer das nossas Oliveiras. Do Fericeno também, do Fericeno também tem. As Oliveiras já tem aqui, né? Então isso já mostrou que está melhorando um pouquinho. As Oliveiras seriam no cristal, né? Não, ela ainda é... Aqui, essas Oliveiras aqui, aqui, essa aqui, ainda é dente Amaral. Não, não, ali seria Dom Fericiano, né? Aqueles trajetos... Dom Fericiano, Dom Fericiano. Mas eu tenho um amigo meu lá em Barra do Ribeiro, que é o seu Eudes, que é o dono da Tecnoplante, ele é o patrono da cultura das Oliveiras aqui no Rio do Sul. Aí ele tem, com essa Bava do Sul, uma destilaria muito grande. Que eu, eles são muito ligados com esses rapazes aqui da Costa do Sutil, né? Entendeu? É isso aí. Beleza? Certo, então. Vamos encerrando a nossa programação aqui. Tchau, Luciano. Mais uma vez, foi muito bom ter estado com o senhor aqui nesta programação, ter vindo aqui, contribuído um pouco com a gente. Falamos de esportes, falamos um pouquinho da nossa agricultura também, que é uma das coisas importantes no nosso município, no nosso território gaúcho e também no nosso Brasil inteiro, né? Com certeza. E eu agradeço mais uma vez o senhor por ter estado aqui. E quando tiver, para Amaral, venha até aqui para a gente conversar um pouco. Eu é que me sinto muito honrado de fazer parte mais uma vez desse programa do debate no esporte, aqui pela rádio, nossa querida rádio São José do Patrocínio, né? 92.3, na presença de pessoas maravilhosas aqui, do nosso diretor e amigo da minha família, né? E posso dizer que meu amigo também, né? O tio Cleber ali e o parente Lacerda aqui. E o Zezinho, nem vou falar o menos, Zezinho. Não, não vou falar de ti. Nem vou falar. É, não vou falar o menos. Tá certo. Então, quero deixar um abraço a todos os meus conterrenos aqui de Amaral Ferraduri. E de outros lugares, eu tenho uns parentes e amigos lá na Santa Alta, que não perdem as programações daqui, tá? E a todos que estão ligados aqui na 92.3. Grande Neto agora, né? Vamos lá, Neto. Então, Neto, também muito bom ter estado junto com você aqui nesta noite. Com certeza nos trouxe grandes informações para a nossa agricultura, contribuiu bastante na agricultura. Falamos bastante também no nosso esporte da dupla venal. Falamos desse Inter que está se arrastando, desse Grêmio que levou aquela variada do Flamengo, mas se reabilitou, deu uma volta por cima, né? Quero mandar um abraço lá para a Hacking Camacô, que está junto com a gente na programação. O Edilson, da Lia da Tinha, também junto com a gente. E a também da Lia da Tinha, que fugiu aqui. Eu vou buscar aqui depois. Neto, obrigado por ter estado junto com a gente aqui também na programação. Zé, foi um prazer. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Nesses minutos aí, tendo muito orgulho e muito grato por lembrar um pouquinho da agricultura. Esse espaço foi muito importante. Eu acho que tem muito agricultor que torce para o Grêmio ou para o Inter que se sente feliz, pois, além de falar de esporte, no finalzinho, falou um pouquinho daquilo que eles entendem bem, né? Que é a agricultura. Então, foi um prazer, um prazer imenso. Agradecer a todos os ouvintes, agradecer aos colegas aqui presentes, o grande Alcione, parente, né, Alcione? Com certeza. Grande Clébis Lages aí, tocando a Rádio São José para frente aí sempre, com os seus colegas. E, tu, Zé, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E sempre que precisar do amigo, pode contar comigo. Certamente, o dia que a gente se encontrar em algumas cisternas para ir em trabalhos que a gente fez, que nem fez aí, né, Clébis? Na festa. Das festas aí, a gente vai te procurar para a gente sempre poder contribuir mais com os nossos... Com certeza, é um prazer. Obrigado, então, Neto. Clébis, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Foi muito bom ter estado junto com vocês nesta noite. Com certeza, Zé, obrigado. Eu agradeço também aí a você, né, sempre que sabe que, né, parceiraço sempre conosco. Seu Alcione, obrigado pela presença também na rádio. De Neto, né, Tamires também, né, obrigado aí pela visita, né. E, com certeza, a Rádio São José gosta, ou seja, tem esse trabalho de contribuir aí com o nosso desenvolvimento, o nosso município, da nossa região, né, mostrando o nosso potencial, que é Amaral Ferrador. A rádio é isso aí, né, a rádio tem que mostrar na sua localidade aquilo que é de bom. Valorizar sempre, né. Sempre valorizando, né, e é o que a gente faz, né, Zé, com certeza. Nós valorizamos nosso esporte aqui, a nossa agricultura sempre é importante, né. A gente está com a campanha da nossa RS 354 aí, que, com certeza, nós já damos uns grandes passos aí à frente. Só para contribuir, eu sou incansavelmente batendo nessa tecla da nossa 354. Lá, junto na Assembleia, em vários momentos, eu estou sempre tocando o assunto, quando vai as cometidas daqui, eu estou sempre junto. então, assim, ó, eu saí daqui, mas eu ainda, tudo que eu posso, e eu contribuo para que alguma coisa de bom aconteça aqui, Amaral Ferrador. E essa 354, né, 354, essa aí, eu estou vendo, assim, ó, não do longe o futuro desse nosso asfalto. Acreditamos, com certeza. Todos juntos, né? Com certeza, né, Neto? Estou participando junto conosco aqui também, o Neto, né, outro dia nós fizemos uma, né, aqui trazendo aí as autoridades, enfim, para que, né, possamos ver se a gente consegue, né, mostramos a união, né, e estamos unidos, os partidos também estão unidos, os vereadores estão unidos, né, então, eu fiz um, nós fizemos aí um, um comunicado aos vereadores, deputados, né, aqui também destinar alguma verba, bem alguma coisa já, temos alguma verba já, Olha, notícia boa ainda. É, já temos aí, mas é pouco, né, cara, é pouco, ainda é pouco, né, mas acreditamos que o, né, o governador aí vai dar uma olhada. Nós temos pedra em pedra e quando vem está construído, né? Com certeza, né? Obrigado, Zé, valeu? Obrigado mesmo a todos vocês. Um abraço. Certo. Em outra oportunidade, vamos falar mais, né, sobre essa questão da RS, que está sendo uma iniciativa aí também do Cleves, da direção, ficou muito bom isso aí também, eu tenho ouvido as vinhetas por aí. Muito bem, amanhã cedi o Jefferson Ribeiro com o show da, com o bombeando a cara do dia, né? Cauchada toda. Vamos ouvir. Vamos ouvir aí, né? Logo mais às oito, Cleves, com o show da manhã e eu prometo, então, na quarta-feira estarei aqui, né? Aqui não, mas estarei fazendo meu comentário aí, repercutindo aquilo que vai antecipar o futebol na noite de quarta-feira, né? Vendo o que vai acontecer. Então, quarta-feira, a partir das dez da manhã, eu tô aqui de novo fazendo o comentário de ligar nos espaços. Abração, Neto, Tio Alcione, a Letiane, que é bem junto com ele, a esposa do Neto também junto com a gente, e o grande Cleves.